As perspectivas não estão muito ruins, porque a inflação está melhorando bastante. Então a gente começou o ano, esse ano o Brasil teria uma inflação acima de 6%. A gente está caminhando para a inflação perto de 4%. É a mesma expectativa para o próximo ano, uma inflação perto de 4%. Mas em decorrência disso, dessa melhora tão forte da inflação, o Banco Central começou a cortar a taxa de juros, com o corte da taxa de juros, a depender do tamanho do corte da taxa de juros, a gente pode ter um 2024 com um crescimento bastante positivo. Um crescimento que talvez seja menor do que esse ano, não seja 3%, mas é um crescimento mais espalhado, é um crescimento que vai beneficiar um maior número de setores da economia. E numa situação que o mercado de trabalho no Brasil está relativamente bem. O Brasil está hoje com a menor taxa de desemprego desde 2014. Então, a depender da queda da taxa de juros, a depender dos sinais de ajuste fiscal, a gente pode ir para um ano que cada trimestre será melhor do que o anterior e a gente termina o ano com um crescimento acima de 2%. O crescimento do ano talvez um pouquinho abaixo de 2%, mas o crescimento no segundo semestre acima de 2%, o que seria muito positivo. Então a perspectiva não é ruim. O Brasil está hoje com a menor taxa de juros,